Dastan Zion perguntou Eu duvido tu fazer uma fanat versão minha do Dastan Só que de dinossauro Ai se conseguir te dou 4 reais Ai sim né meu parceiro Vai me dar 4 reais, tô pobre Então vamos lá, eu vou fazer E ai, cadê meu 4 reais? Lobox comentou Duvido tu fazer um dinossauro Só que com o escuro que tem fome de sangue Ah, você quer ser monstro né? É, então eu vou fazer mesmo assim Esse aqui é o personagem novo que eu queria Do que você pediu E é só isso mesmo Se quiser me pode mandar perguntas ou respostas nesse vídeo Daquele outro vídeo lá